E aí galera, a feira de São Vicente tá aqui, como é que tá? Olha, fazendo, fazendo manteiga aí, ó. Oxê, e é assim, é? É pedindo licença. Vou puxar no zoom, vou puxar no zoom. Aí, ó. Cadê? Vou puxar mais no zoom, olha, cada peitão aí. Olha. Dá pra acabar mamar, viu, Sinaldinho? Ó, tá resinando, né? Ó, tá resinando lá. Gordinha. Conta uma mulher atrás de mim, eu dei o meu número a ela, querendo uma bicha assim. Se ela ligar pra mim, eu vou mandar ir lá. Olha, já tem um bocado de gente aqui, ó. Gato tem com força. Essa aqui, ó. Hã? Olha aí, ó, coisa linda. Coisa linda, ó. Ah, Naldinho. Tem muda não, Naldinho? Tem não. Tem muda não, viu, galera? Quantos milhão? Quantos milhão? Essa no Rio é 3,5 milhão, é preço de bolo. Olha aí, ó. Nossa toda. É só um tiquinho, mano. Beleza. Naldinho fica localizado ali perto do campo de futebol, na saída de Itapetim pra São Vicente. Fazendeiro, o rei quente. Mostrar os bodocos aqui. Tu me compre esse bicho aí? Não, agora não. Olha aqui, ó. Ô, Betinho, tá vendo o quê? Olha aí, dos bodocos aqui. Olha aí, é bom. Oi, Naldinho. E aí? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vou mostrar um carneiro bonito pra vocês, galera. Olha o bichão ali, ó. Olha aí, duas só. Olha esse carneiro, galera, ó. Olha esse carneiro ali que tá pra vender ali, ó. Olha. Vai vendo? Bastante gente, gado. E é porque tá tendo feirinho de livramento hoje. Por causa do feriado, sei do que danado é. Aí dividiu o povo da feira. E teve festa de tapetim, monte. Aí o povo fica ressacado e não rempa a feira. Ressacado de sono, né? De tudo. Aí nós estamos aqui. Vim dar uma visitinha aqui. Olha o modo de carro ali. Os carros de gado. E aí, Alcide? Primeira? Como é que tá o homem? Tu quer o que eu disse? Acenda até um garrote pra te vender aqui. Chega? Ah, a feira aí. Ah, eu venho aqui. Vamos saindo aqui. E aí, carreira? Olha o Paulo em fazenda dele aí. Tem um gadinho aqui. Tem da argenta aqui, olha. Olha o tanto de gentinho. A terceira feira de São Vicente. E aí, vamos trocar nesse chapéu? Vendi não. Bora trocar nesse danado? Vou nada. A gente quer não. Olha o Betão ali. Tá com uns bichos bons aqui. Aqui, olha. Se inscreva no canal. É, galera. Tá Cis Henrique Vinte. Curto, comenta, compartilha, viu? Que é o curral do meu amigo Dema. Foi quem idealizou a feira aqui de novo. E tá dando certo. É um gado grande ali, ó. A carregadeira. Tá renda aí. Então foi gente, não foi? E a feira de livramento é hoje. A feira de livramento é hoje. A feira de livramento atrapalha hoje aqui. E lá. Fica ruim lá e fica ruim aqui, né? Vou comprar aqueles bezerrinhos. Aí eu amarrar aqui, ó. É. Meus bezerrinhos, né? Então eu chego já dando com eles. É, fazer isso. Deus quiser. Bezerrinhos de mil, mil e duzentos, mil e cento. Todo mundo compra, né? Lá no carrinho, bora olhar. Vixe. Olha aqui a silagem aí, ó. É. Não, deixa ele, deixa ele. Pensa aqui. Ai, ai. E aí, galera. Nós estamos aqui, então, estacionamento. Esse carrinho aqui. Vendo a feirinha de São Vicente. Chequeirinho dos porcos aqui. Acabou já vindo a vaca ali, ó. Eu tenho vontade de ter um caminhãozinho desse, 710, ó. Agora aí é dinheiro, né? E se é até rico, eu vou voltar. Se é galera. Se você não quiser tacar na rua, eu vou tentar ter que só parar, arrumar agora a chupar do tamanho. É. Inscreva no canal, galera. Deixe seu joinha. Curte, compartilhe. Mostrar os outros ali. É, ele gosta de vir fazer e ver sair. Ele gosta de vir fazer e ver sair. Ele gosta de vir fazer e ver sair. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.